Sinto muito Mas não entendi É verdade, eu me atrasei Tem uma coisa em você que eu não sei Eu te disse, foi você que escolheu Naquela noite entre você e eu Me desculpe, eu perdi a razão Igual novela na televisão É verdade, ontem me perdi 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 É verdade, ontem me perdi